Calma, Lupe. Que calma, meu detesto que você se atrasa pra escola, Bia. Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Então trata de lembrar lo que é, né, meu amor? Olha a merenda, filha. Ih, sabia que eu tava esquecendo. Bom, então agora vamos, né? Aquele ali não é o... Ah, eu acho que o nome dele é Raul. Ele é filho de uma amiga nova da mamãe. Raul? Quer carona, é caminho? Ih, não precisa não, valeu. Claro que precisa. Onde já se viu eles irem de carro e você ir a pé nesse calor? Vem, menino. Tá bom, vou pegar um bonde com eles. Pega logo, depressa. Vamos embora, ainda tô atrasado. Vai ficar aí nesse bonde aí, tá bom? Vamos embora, Raul, entra. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Bom, pessoal. Se X é igual a F ao cubo dividido por N menos 14, obviamente que Y é igual a divisão de... Bom, gente, determinando o conjunto de solução da equação... Tá acordado ainda? Nem sei mais. Lembra de gravar essa aula pra quando eu tiver insônia. É uma boa ideia, sabia? Você pode até vender, acho que você vai ficar rico. E as indústrias de fazer remédio pra dormir eu fali, né? Não. Mas imagina agora um mundo com a voz do Arthur em todo lugar. É, esquece isso. Deus me... Você quer que eu fique no colégio com você? Ficar aqui pra quê? A gente não ia sair? Ah, tá. Esqueci. É que eu sei que você tá em cana esse fim de... O general falou que eu tô, né? Vamos ver se eu vou ficar mesmo. Quero ver. Jonas, eu preciso que você preste atenção no que eu tô falando. Eu tô do ouvido. A Carla... Ela tem bulimia. Não come? Se come, coloca pra fora. Essa juventude tá perdida. Cada hora é uma moda nova. Não, isso não é moda, não. É doença. E grave. Que os pais precisam cuidar. E nós também. A menina cai de fraqueza pelo colégio. O que eu posso fazer, Vicente? Ajudar, claro. Psicologia? É, precisa de uma psicóloga com menos de 100 anos. Vicente, cuida disso pra mim que eu não tenho tempo pra perder com essas meninas. Ok. Eu vou procurar uma psicóloga. Vicente, nada é muito caro. Bom, como a vida do Tomás já está encaminhada, agora eu vou cuidar de vocês duas. Legal, hein? Eu vou pagar as contas e arrumar um emprego pra Silvia. E você, Débora, volta pra faculdade. Ah, fala sério, tia. Ela tá falando sério. Eu vou sair, comprar alguns mantimentos e voltar com as contas pagas. Débora, você vai arrumar seu quarto porque isso é uma bagunça. Eu não suporto viver na bagunça. Pelo amor de Deus, manda essa velha chata embora daqui. Impossível, meu amor. Você conhece a tia Ofélia. Não, então eu vou pesquisar um veneno que não deixa arrasto e eu vou matar essa velha insuportável. Vamos aproveitar que o Pingo não tá aqui, senão não sobrava nenhum. Nossa, Genaro, quanta gentileza. Nem parece você. Ô, 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 agora todo mundo resolveu pegar no meu pé. Eu sempre fui um homem simpático, eu sempre fui gentil, não? Você... Não se preocupe, Genaro. Eu acho você um amor. Bom, vamos ao que interessa, não? Dada, eu chamei você aqui porque a Beth tá precisando trabalhar e lá no restaurante não tem nada. Você quer saber se eu posso dar uma força? Só se você estiver precisando, eu não quero caridade. Imagina. É, de repente com o loop, não? O que você sabe fazer, Beth? Eu sempre gostei de costurar, mas eu tive que vender a máquina e fiquei sem trabalhar. Eu acho que eu posso te ajudar. Ah, tá vendo, Beth? Tá vendo? Eu não disse que eu ia te ajudar. E eu não disse que você é um amor? Amor, amor. Aí, não tinha roupa pra homem quando comprou esse uniformezinho, não, parceiro? Fala sério, cara. Além de ser um babaca, ainda usa esse cabelinho de moça, porra. Não, João, para com isso, cara. Deixa o moleque em paz. Eu não vou jogar nada. Claro que não. Pelo menos no meu time. Qual foi, João? Ele fica no meu. Qual é a, Tomás? Tá querendo proteger o sem jeito? Por que tu não encara alguém do teu tamanho? Saquei. O nerd tá fazendo trabalho de matemática pra todo mundo. Mas, João, já falei. Deixa o cara em paz, meu irmão. O que? O problema agora é comigo. Vem comigo, vem, Tomás. Eu sabia. Eu sabia que uma mulher tem que defender o panaca. Ela e eu, coisa feia. Todos não acham que a gente dá um jeito na roupinha, tá? E aí, Zé Mané, vai querer encarar a gente? Eu não gosto de mulher macho. Nossa, fiquei ofendida. Olha. Também, viu? Qual vai ser? Vai encarar? Pai, pai. Filha, você não devia estar na aula de educação física? Você não sabe o que é que tá rolando. Mó babado por lá. Como assim? Babado? Briga, pai. Briga. Tô falando de briga. Quem é que tá brigando no meu colégio? O Pedro, né? Claro, aquele garoto em Crenca Pura. Vamos lá agora mesmo. Vamos. Mas por que eles estão brigando? O que você acha, pai? Pra aquele garoto ali não tem motivo, não. Ele briga por qualquer coisa. E eu que pensei que este era um colégio modelo. Ah, eu também. Inclusive, não entendo por que você deixou ele estudar aqui, garoto. Pobretão e delinquente. Não entendo. Minha filha, é complicado. Complicado por quê, pai? Por que que é complicado? Quem pediu foi um político importante. Além do mais, o pai dele, do Pedro, foi uma pessoa muito influente. Se foi, não é mais. O que que importa agora? Não é que ele não é mais influente. Ele não tá mais entre nós. Se matou. Cruzes? Vamos. Epa! O que que é isso, galera? O que que tá acontecendo aqui? Que eu saiba hoje era pra ter vôlei, não jiu-jitsu. É, Vicente. Tá de gracinha você também? Professor Vicente, João. Ou você jura que quer arrumar briga comigo também? Que isso, professor Vicente? Eu tô na paz. Posso saber o que que tá acontecendo aqui? Eu explico, professor Vicente. É que o João, pé de feijão, ele achou bonito. Queria conferir de perto, né não? Parou, parou. Ok. Dispersando. Acabaram as gracinhas. Vamos lá, galera. Acabou a briga, hein? Todo mundo amiguinho de novo. Vamos jogar vôlei. Vamos divertir. Vicente, quem tá brigando aqui? Quem falou em briga, Jonas? Eu acho que eu entendi errado Podem continuar o jogo De onde será que ele tirou esse papo de briga, hein? Eu não faço a menor ideia Agora, você conhece bem meu pai, né? Conheço você também Melhor do que seu pai Fica atenta Pai? Alice, você não tinha que estar estudando? Puxa, pai, eu estava com saudade Aconteceu alguma coisa? Saudade? Precisa de dinheiro Pai! Alice, filha, eu estou ocupado Nós vamos lançar a coleção outono Tá, tá, saquei Quem está aí com você? Ninguém, filha Eu tenho que trabalhar Pai, você veio me buscar esse final de semana? Tá Eu mando o motorista te buscar, filha Agora eu tenho que trabalhar Tá bom? Se cuida Um beijo, filha Eu vou lá, filha, 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 filha Eu vou lá, filha, filha Perdeu alguma coisa? Achei que a gente era amigo. Não achou não, porque você nem perdeu. Grosso. Eu não gosto de gente fofoqueira. Nem eu de garoto grosso. Então tudo bem, a gente não precisa se topar. João, preciso da sua ajuda. O que você quiser, princesa. Odeio esse pedro. Cara mentido, cheio de graça. É isso aí. Vamos lá acabar com essa marra dele. Agora. Pai, sou eu de novo. Eu quero tanto falar com você. Eu sei que você tá trabalhando muito, mas... Eu sou sua filha, né? Me liga quando puder. Eu quero...